Minha pergunta para você é, o que você pratica todo dia? Pois você se torna bom naquilo que pratica. O que você pratica? Você pratica alegria em sua vida? Você pratica paz em sua vida? Você pratica felicidade em sua vida? Ou você pratica muita reclamação? Porque se você reclama, você ficará muito bom nisso. E ficará tão bom nisso, que achará defeito em tudo. Mesmo quando não há defeitos. Quem é um leigo, não consegue perceber. Você, sendo um especialista, irá perceber. O que você pratica? Você pratica raiva? Pois, se pratica raiva, ficará muito bom nisso. E ficará tão bom nisso, que o acontecimento mais trivial o deixará com raiva. Como sentar no avião e ver que o assento da frente aparenta ser melhor do que o seu. E isso é muito injusto por parte da companhia. O que você pratica? Você pratica estar preocupado? Pois, se praticar a preocupação, ficará muito bom nisso. E ficará tão bom nisso, que tudo o preocupará. Inclusive, os problemas que você não tem. Então, eu proponho. Se tudo é uma questão de prática. Então, proponho que pratique a felicidade. A felicidade.